Olha só pra mim hoje, já não sou o mesmo homem Que vivia bem normal, agora já tô bem mal Olha só pra mim hoje, todo momento tô na rua A procura de uma esquema, pra tomar matar o estresse Agora já não tem way, senti aqui que na vovela Iwenimi, ninakalata, senti aqui que na vovela Iwenimi, iwenimi